A presidenta Dilma faz pronunciamento à nação hoje às nove da noite. Ministro Gilberto Carvalho volta a falar que o governo está acompanhando as manifestações e aberto ao diálogo. E veja também, ProUni abre inscrições para 90 mil bolsas em universidades particulares. E selecionados na primeira chamada do Sisu já podem fazer a matrícula. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Cidade-sede da Copa das Confederações recebe plantões para acolhimento de crianças e adolescentes encontrados em situação de exploração sexual ou trabalho infantil. Lançada mais uma campanha para reduzir os acidentes no trânsito. O foco agora são os motoristas que vão a festas juninas no Norte e Nordeste. Regiões turísticas vão receber mais incentivos para reforçar o potencial de cada cidade. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Representantes da Jornada Mundial da Juventude e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, se reuniram hoje no Palácio do Planalto para tratar dos preparativos do evento, que acontece nos dias 23 a 28 de julho, no Rio de Janeiro, e que vai ter a presença do Papa Francisco. Durante a reunião, o ministro falou sobre as manifestações que ocorrem em várias cidades brasileiras. A presidenta Dilma já se expressou e o nosso governo tem se expressado de maneira clara. Nós, de um lado, celebramos a democracia. A democracia custou muito para a gente conquistar. E a gente celebra a democracia. A gente acha que as manifestações populares, manifestações das massas nas ruas, são importantes porque elas significam um engajamento da cidadania na busca dos seus direitos. Portanto, há uma palavra clara nessa perspectiva. E a Jornada é mais um desses eventos de grande mobilização, também de expressão de cidadania. O ministro Gilberto Carvalho ainda lamentou os atos de violência, mas afirmou que as manifestações demandam mudanças e que o governo está aberto ao diálogo. Estamos vivendo um momento muito particular do país. Nós temos que ter suficiente autocrítica e abertura de espírito para perceber que essas manifestações estão nos dizendo, nos mandando mensagens. E nós temos que ser capazes de compreender essa mensagem e fazer com que esse movimento se canalize para o bem do país. Para o bem do avanço dos direitos, para a conquista de serviços, de um tipo de governo que, de fato, atenda às necessidades do povo. E sempre uma grande preocupação em relação à democracia. Quando se grita sem partido, nós vemos aí um grande perigo. Porque não há democracia sem partido. Não há democracia sem uma forma mínima de instituição. O sem partido, no fundo, é ditadura. Nós temos que estar muito atentos a isso. E hoje, em Brasília, servidores do Itamaraty fizeram uma manifestação em defesa do patrimônio público. A ação foi uma resposta ao protesto de ontem na capital federal, que deixou vidraças quebradas no Ministério das Relações Exteriores. Esse é um ato que repudia o que aconteceu ontem. Em que pessoas atravessaram essa rampa para destruir, para quebrar a vidraça, num ato de intolerância e de vandalismo covarde, na verdade, na minha opinião. E eu sei que isso aí foi um ato isolado. Eu tenho dito que os manifestantes pacíficos, que são a enorme maioria dos que estão saindo às ruas no Brasil, têm reivindicações legítimas. A presidenta Dilma deu o tom ao dizer que essas manifestações fortalecem a democracia. Agora, as que não forem pacíficas, as que destroem o patrimônio público. E este prédio, ele é considerado por muitos que moram em Brasília e ao redor do mundo, em outros países, como um dos mais belos exemplos da arquitetura do grande arquiteto Oscar Niemeyer. Ele próprio, um amante da paz e do diálogo, temos que respeitar esse patrimônio. E é nesse sentido que estamos todos aqui reunidos num ato de confraternização. É, e daqui a pouco, às nove da noite, a presidenta Dilma Rousseff fará um pronunciamento à nação em cadeia nacional de rádio e televisão para falar das manifestações dos últimos dias. Um conjunto de medidas foi anunciado hoje para ajudar na recuperação de hospitais filantrópicos e das santas casas de todo o país. Em troca, essas unidades de saúde vão ampliar o atendimento a pacientes do SUS, além de exames e cirurgias. O Brasil conta hoje com 1.753 unidades filantrópicas, sem fins lucrativos, que são responsáveis por 50% dos 10 milhões e meio de internações do Sistema Único de Saúde. Para ampliar ainda mais esse atendimento e melhorar a qualidade da prestação de serviços, o Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira medidas para a recuperação econômica dos hospitais filantrópicos e das santas casas do país. Para isso, o governo federal encaminhou nesta sexta-feira ao Congresso Nacional um projeto de lei que cria um programa de apoio financeiro a essas unidades. Os mais de 1.700 hospitais filantrópicos do país têm juntos uma dívida tributária de cerca de 13 bilhões de reais. Ao aderir ao contrato, esses hospitais têm suas dívidas zeradas e recebem certidões negativas para renegociar seus débitos bancários. Com a medida, em um prazo máximo de 15 anos, os débitos das instituições que aderirem ao programa serão quitados. Em troca, os hospitais devem ampliar o atendimento de exames, cirurgias e atendimentos a pacientes do SUS. Nós vamos trocar a dívida histórica que ela tem com mais atendimento à população. Ou seja, uma Santa Casa que atender mais pessoas com mais qualidade, esse atendimento vai abater da dívida histórica que ela tinha com o governo federal. Além da recuperação financeira, o Ministério da Saúde vai destinar 2 bilhões de reais por ano para aumentar o número de hospitais contratados e ampliar o incentivo já repassado a essas unidades para o atendimento de pacientes na rede pública. Essas medidas já têm impacto nesse ano, em 2013. A previsão, na medida que as Santas Casas vão ampliando seus contratos com o gestor local, o município e o estado, já passam a receber esses incentivos a mais do Ministério da Saúde. É importante que esse contrato para receber 50% a mais do incentivo da tabela SUS pode ser feito por uma Santa Casa que tem dívida ou por hospitais filantrópicos que também não tenham dívida. Para participar do programa de apoio financeiro anunciado hoje pelo Ministério da Saúde, as unidades filantrópicas devem encaminhar requerimento à Receita Federal até o dia 6 de dezembro. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Saúde. Começaram hoje as inscrições do programa Universidade para Todos. O Prouni oferece bolsas de estudo e instituições de educação superior. Para este semestre, são mais de 90 mil vagas. As inscrições devem ser feitas pela internet, pelo site do Prouni, até o dia 25 de junho. Não é preciso pagar nenhuma taxa. Basta o aluno informar o número de inscrição e senha do Enem 2012. Tem que ficar atento quanto às datas. Quanto mais rápido se inscrever, melhor. Não é difícil. Entra no computador, tem o número de inscrição do Enem, tem a senha, você entra lá no seu login, você procura por instituição, ou você procura por município, ou pelo curso. E aí tenta na faculdade, ela disponibiliza o número de vagas e você vai lá naquela vaga e se inscreve e a faculdade entra em contato com você para dizer se você conseguiu a bolsa ou não. Os alunos podem selecionar até dois cursos diferentes para concorrer à bolsa e a escolha pode ser alterada durante o processo seletivo. A Lélia já conseguiu uma bolsa de 50% para estudar gestão de recursos humanos numa universidade particular de Brasília. Agora ela faz novamente a inscrição no Prouni para tentar uma bolsa integral. Eu imaginava, eu nunca conseguia entrar na faculdade e o Enem me abriu essas portas de que eu fazendo uma prova, tirando uma nota bacana, eu consigo entrar na faculdade. Então, abriu essa possibilidade para mim, eu resolvi tentar estudar e aí eu consegui. O marido da Lélia, Francisco, está no quinto semestre de jornalismo e também é bolsista do Prouni. Foi ele quem incentivou a esposa a se inscrever no programa. Eu já tinha feito o Prouni algumas vezes, tentado a vaga, não tinha conseguido. Incentivei ela que já tinha terminado o ensino médio há algum tempo e incentivei ela a fazer a inscrição, ela fez e passou. Inclusive, tirou uma nota maior que a minha no Enem e conseguiu a bolsa. Para concorrer às bolsas do Prouni, o aluno precisa ter feito o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, em 2012, ter alcançado um mínimo de 450 pontos e não ter zerado a prova de redação. Mais de um milhão de estudantes já foram beneficiados com bolsas do Prouni. Se somar as duas mensalidades, dá a renda que a gente tem, mais ou menos a renda que a gente tem mensal. Seria impossível fazer a faculdade se não fosse o Prouni. Para o segundo semestre de 2013, vão ser oferecidas mais de 90 mil bolsas. A maior parte, cerca de 55 mil, são integrais. Já mais de 34 mil são bolsas parciais, com desconto de 50% na mensalidade. E os estudantes selecionados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, já podem fazer a matrícula. A data limite vai até o dia 25 de junho. Quem perder o prazo, perde a vaga. Nesta edição, foram oferecidas quase 40 mil vagas em mais de 1.100 cursos de 54 instituições públicas de ensino superior. O calendário completo e todas as informações estão no site do SISU. Foi lançada nesta sexta-feira uma nova campanha de trânsito pela redução de acidentes nas regiões norte e nordeste. A ideia é conscientizar, principalmente, os motoristas que vão a festas juninas. Por favor, amigo, uma bebida para esquentar. Até 5 de julho, a campanha quer sensibilizar motoristas durante as comemorações do São João. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o consumo de álcool é a grande causa de mortes em acidentes de trânsito nas festas juninas. Os dados revelam que mais de 60% das vítimas envolvidas têm entre 18 e 30 anos e havia consumido bebidas alcoólicas. Copa das Confederações. Durante o evento, empresários de mais de 70 países estão aqui no Brasil para conhecer produtos e serviços do nosso país. A iniciativa é da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex. A previsão é que as visitas rendam negócios de mais de 1 bilhão de dólares nos próximos 12 meses. É o futebol atraindo investidores. Brasil, a pátria de chuteiras. Bonito por natureza e destino privilegiado para empreendedores. É essa visão que a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex, incentiva com o Projeto Copa. A ideia é aproveitar o campeonato e trazer empresários estrangeiros ao país para mostrar os potenciais de investimentos e parcerias de negócios. Nós temos aproximadamente 1.500 convidados, quase 1.000 convidados são internacionais. Algumas áreas de negócios que a gente pode mencionar aqui são casa e construção, setor de agronegócios, economia criativa e serviços e o setor de tecnologia. São mais de 492 empresas brasileiras parceiras da iniciativa. A presidente da Associação Guatemalteca de Franquias, Fiorella Perini, diz que vai levar boas experiências para o seu país. Ela aprova a ação de promover encontros durante a Copa. Esse é o momento de empreender, esse é o momento de fazer negócios, esse é o momento de proponer ideias e também de levar ideias ao nosso país. O projeto da PECS Brasil deve promover 432 agendas de negócios durante a Copa das Confederações. Um desses encontros entre empresários apresenta o projeto BioPlanet, que tem uma meta ousada, produzir 25 milhões de litros de biodiesel a partir de óleos e gorduras residuais, como óleo de cozinha, até a Copa de 2014. Nós aproveitamos a Copa das Confederações, a convite da PECS para mostrar ao mundo o quanto a tecnologia pode ser útil ao desenvolvimento econômico, social, à inclusão e principalmente agregar valor a um produto que polui imensamente o meio ambiente, que é o óleo usado. Isso com certeza vai possibilitar ao Brasil, inclusive, desenvolver essa tecnologia e consolidar ela como uma alternativa para projetos futuros nessa área. E uma oportunidade como essa que a PECS está nos oferecendo de estar apresentando essa tecnologia, não só nacionalmente, como internacionalmente, ela é muito oportuna e muito válida, porque reforça, né? Sendo que se não fosse pela PECS, a empresa organizar isso num evento separado para apresentar é muito difícil. É, e as seis cidades que estão recebendo jogos da Copa das Confederações contam com plantões integrados para a proteção de crianças e adolescentes. No Rio de Janeiro, a repórter Isabela Zevedo foi conhecer o projeto. A ideia é levar a estrutura de proteção a crianças e adolescentes para os demais eventos que o Brasil terá nos próximos anos. No Rio de Janeiro, o plantão integrado para a proteção de crianças e adolescentes durante a Copa das Confederações funciona na sede desta organização não governamental, que fica próxima ao estádio Maracanã. O parquinho e a sala de brinquedos são ambientes para acolher crianças e adolescentes até 17 anos que se perderam durante os jogos, foram encontrados em situação de trabalho infantil ou resgatados de locais de exploração sexual. Aqui tem uma equipe de educadores, de profissionais, assistentes sociais, psicólogos, que vão poder dar todo o acolhimento, todo o suporte para essa criança. E ela aqui também funciona junto ao Ministério Público, à Defensoria Pública e o Juizado da Infância. Então, se houver alguma medida, e conselho tutelar, se houver alguma medida protetiva, essa medida vai ser encaminhada imediatamente e até o final do dia todos os casos vão ser encaminhados. Nenhuma criança permanece nesse espaço temporário. Estruturas como esta aqui do Rio de Janeiro também estão sendo disponibilizadas nas outras cinco cidades-sede do torneio, Recife, Salvador, Fortaleza, Brasília e Belo Horizonte. O período de funcionamento vai de duas horas antes das partidas até duas horas depois dos jogos. A iniciativa faz parte da campanha Proteja, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ao chegar ao local de acolhimento, assistentes sociais e psicólogos preenchem a ficha com os principais dados das crianças. Todo o trabalho é feito em meio a atividades lúdicas. A gente pretende primeiro fazer o acolhimento, tentar compreender em que situação essa criança chegou e tentar acalmá-la um pouco, fazer com que ela sinta-se à vontade e tentando, junto a outros membros que estão aqui da equipe, chegar até os seus responsáveis. A Agência Nacional de Energia Elétrica quer conhecer a opinião do brasileiro para melhorar a forma como a conta de luz chega ao cidadão. Para isso, abriu uma consulta pública. As sugestões podem ser enviadas pelo site da ANEEL até o dia 17 de julho. E esse é o tema do quadro Participe desta semana. É mais uma forma de incluir o cidadão na gestão pública. A pesquisa está disponível na internet e aborda questões como as novas tarifas e fontes renováveis de energia. O foco da pesquisa é a forma como a energia elétrica é cobrada. O consumidor foi dividido em dois grupos. No primeiro grupo estão as indústrias e grandes instalações comerciais, que, segundo a ANEL, abrange 180 mil consumidores. No segundo grupo estão os consumidores residenciais, de baixa renda e pequenas empresas. Esse grupo, segundo a agência, representa 72 milhões e meio de pessoas. Com essa pesquisa, a ANEL espera aumentar a participação do consumidor na elaboração do formato e das informações que aparecem na conta de luz que chega na casa do cidadão. Uma ferramenta inovadora que a agência está utilizando. É a primeira vez que ela é feita nesse formato para tentar atrair o consumidor, atrair a atenção dele, para que aquele consumidor possa contribuir com as regras que a ANEL vai começar a estudar para aplicar no futuro. Regras voltadas para a tarifa de energia elétrica. Este economista sempre organiza as contas em passas como essa. Para ele, a pesquisa é válida porque aborda temas importantes para o cidadão comum. Eu acho que a pesquisa é muito interessante, é importante. Ela já trata sobre a questão, inclusive, de energias renováveis, de impactos ambientais que eventualmente se poderia ter. Fala sobre as decisões de investimento e como que o consumidor, inclusive, vê os planos que existem hoje para a área de consumo de energia residencial. Cidades que atraem olhares e visitantes vão receber incentivos para reforçar o potencial turístico da região. É o caso de Pirinópolis, em Goiás. A repórter Cleide Lopes foi conferir os atrativos da cidade, que recebe por ano 250 mil visitantes. Pirinópolis foi fundada há 285 anos e é uma cidade turística do estado de Goiás. Localizada a cerca de 150 quilômetros de Brasília, a cidade se transformou atrativa para os turistas por causa de suas gemas, clima agradável e um conjunto arquitetônico. Além disso, as cachoeiras e rios que banham Pirinópolis favorecem o esporte lazer na cidade. Além das festas religiosas e pagãs, o artesanato local também é um atrativo. E quem vem à cidade pela primeira vez, registra tudo e promete voltar, como é o caso desse casal de turistas chileno. Vamos a venir a visitar novamente Pirinópolis. Eu gosto demais, de Brasil todo, todo gosto. Tem tudo para a férias, tem praia, montanha, cachoeira, tem tudo. Essa reserva de 47 alqueires, administrada por cinco irmãos, há 26 anos, se transformou em ponto turístico e recebe cerca de 2 mil pessoas por mês que vêm em busca de sossego e ar puro. Visitar as cachoeiras, a paisagem, então... A tranquilidade. É isso. Mas para preservar tanta beleza e atrair turistas de forma sustentável, é preciso investimento. Precisamos de estrada, isso o visitante fica inacessível, né, para os visitantes chegarem. As belezas naturais dessa cidade histórica e a cultura são um convite ao retorno, até mesmo de turistas tão pequenos como Nicole e Gabriel, de 4 anos. Você vai voltar aqui? Vou. O que você mais gostou aqui? Da cocheira do mascarado. A população da pacata Pirinópolis teve que aprender a lidar com o fluxo cada vez maior de pessoas em suas ruas. O turismo é hoje uma das principais atividades econômicas do município, que recebe por ano cerca de 250 mil visitantes. A proximidade com Goiânia, capital do estado de Goiás, e com Brasília, capital do país, ajudou no crescimento do turismo em Pirinópolis. Nos últimos cinco anos, o fluxo de turistas cresceu 50%. E o número de pessoas que trabalham diretamente no setor de serviços vem crescendo, em média, 15% ao ano. E para manter esse crescimento, a cidade está investindo cada vez mais em qualificação profissional. Nós temos preocupados com o atendimento ao turista, com recepcionistas de pousada, atendimento de lojas, de garçons nos restaurantes. Estamos aí com o curso de inglês, espanhol e de libras. Já todos voltados para essa melhor qualificação e o bem receber dos nossos visitantes para a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e também as Olimpíadas. E para identificar as necessidades de infraestrutura de cidades turísticas, como Pirinópolis, apoiar a comercialização dos produtos, transferir conhecimento técnico e apoiar o número de projetos que recebem recursos públicos, foi criado o Programa de Regionalização do Turismo, que vai funcionar como um aponte entre as políticas do governo federal e o Ministério do Turismo e as ações dos estados e municípios para promover o turismo no Brasil de forma regionalizada. Nós temos de dar formação às pessoas, a via de acesso tem de ser boa, ele precisa ter sinalização turística, normalmente bilíngue, o turista precisa saber onde estão os meios de hospedagem, os restaurantes, os cursos, como chegar, como sair, etc. Portanto, o turismo nasce, na verdade, no município. Para mais informações sobre o Programa de Regionalização no Turismo, basta acessar o site do Ministério do Turismo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.